Bom Porto, o nosso trabalho. Muito bem. Vamos então dar início às nossas audições, ou à nossa audição. Deverá estar em videoconferência o Dr. Gonçalo Castilho, que representa os serviços jurídicos do Banco de Portugal. Eu não sei se me está a ouvir. Sim, Sr. Deputado. Boa tarde, muito bem. Boa tarde, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-lo e queria-lhe agradecer o facto de estar entre nós. Já sabe de que é que estamos a falar. Está constituído um grupo de trabalho para aprovar, na especialidade, alterações ou não, mas em concreto os projetos de lei que foram apresentados pelo PSD sobre a aprovação do regime jurídico da desclassificação de contratos ou outros documentos que comprometem o Estado ou outras entidades integradas no perímetro orçamental em setores fundamentais. Este é o título do projeto do PSD. E o projeto do PAN, que é semelhante no conteúdo, mas diferente também, semelhante, enfim, tem algumas semelhanças. E depois tem um título diferente, embora queira dizer mais ou menos o mesmo, que tem a ver com o regime jurídico da transparência dos contratos, acordos e documentos relativos a outras operações que determinam a utilização e disponibilização de fundos públicos relativamente a entidades pertencentes a setores estratégicos. Sr. Deputado, eu queria apenas dizer-lhe que, de acordo com a grelha de tempos que ficou definida aqui na nossa reunião do grupo de trabalho, a entidade a ouvir, neste caso o Sr. Doutor, o Banco de Portugal, terá uma intervenção inicial de 10 minutos e depois segue-se uma intervenção dos grupos parlamentares, corrida, a que no final se seguirá uma intervenção final também da entidade, portanto, por parte do Sr. Doutor. Portanto, se não o levasse a mala, eu dava-lhe desde já a palavra para fazer essa sua exposição inicial sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, daqui da parte do Banco de Portugal, eu próprio Gonçalo Castilho, diretor aqui do Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal e comigo o meu colega, o Dr. João Freitas, diretor do Departamento de Resolução. Enfim, cumprimentamos todos os senhores e os senhores deputados e é com gosto que aqui estamos para dar o nosso contributo, na perspectiva técnica também, desde logo, ao grupo de trabalho coordenado pelo Sr. Presidente. Dito isto, gostaríamos então de partilhar com os senhores e os senhores deputados algumas considerações a propósito destes dois projetos de lei, que como bem frisava o Sr. Presidente, acabam por ter elementos de grande proximidade quanto ao âmbito, quer âmbito objetivo, quer subjetivo destes projetos, ainda que naturalmente com elementos distintivos, onde também procuraríamos aqui e acolá também fazer esses sublinhados. Também permitir, enfim, também partilhar com os senhores deputados, se ao grupo de trabalho vos parecer bem, o Banco de Portugal depois poderia sempre enviar também alguns elementos escritos e de suporte que possam ser úteis para o trabalho que está a ser desenvolvido no Parlamento, na especialidade. Bem, da nossa parte nós constatamos que estas iniciativas legislativas visam de facto aumentar, incrementar, potenciar níveis de transparência e, portanto, tornou-se claro para o Banco de Portugal aquilo que move as iniciativas legislativas deste tipo. Também constatamos que o Banco de Portugal está excluído do âmbito subjetivo destes diplomas, mas, não obstante essa exclusão, gostaríamos então de partilhar com os senhores e senhores deputados algumas preocupações e algumas sugestões e observações à consideração do grupo de trabalho. Primeiro, constatamos que há várias partes nestes projetos que justificariam, na nossa opinião, um esforço acrescido de clarificação e de articulação de vários aspectos. Isso ajuda também, provavelmente, e esta sessão hoje será muito útil para esse efeito, esclarecer não só o âmbito, mas também aspectos de natureza procedimental e também procuraremos aqui, nesta nossa troca de impressões, partilhar com os senhores e senhores deputados essas nossas preocupações. Talvez a questão de fundo que acompanha a grande parte das nossas observações é a articulação futura, no cenário da aprovação deste tipo de legislação, esta articulação com regimes vários de segredo. É verdade que os dois projetos tentam, ainda que em moldes distintos, a cautelar essa questão, portanto, existem na prática normas de prevalência desta legislação relativamente a regimes especiais ou regimes específicos. No entanto, o Banco de Portugal gostaria de sublinhar que não ficou claro para nós como é que essa articulação, no sentido de prevalência, conforme os dois projetos procuram sustentar, aconteceria na prática. As senhoras e os senhores deputados terão presente que, além do enquadramento nacional derivado da própria LADA, em termos de lei de acesso aos documentos administrativos, diplomas vários que versam o princípio da administração aberta e outras considerações de princípios gerais do nosso ordenamento, aqui na perspectiva do Banco de Portugal, gostaríamos de frisar que estamos sujeitos a um enquadramento europeu bastante desenvolvido e complexo, em termos de normas que regulam vários tipos de segredo. Não só o segredo profissional, não só o segredo bancário, mas também o segredo de supervisão, quer em contexto prudencial, quer em contexto comportamental, quer também em contexto de aplicação de medidas de resolução, por exemplo, ou ainda do funcionamento, por exemplo, de garantia de depósitos. Todos esses segredos, e permitam-me, senhoras e senhores deputados, sem estar a amassar com um detalhe demasiado tecnicista, mas a diretiva 2013-36, no seu artigo 53, ou depois os artigos 56, 57 e 59 dessa diretiva, ou se olharmos na perspectiva, por exemplo, da diretiva da recuperação e resolução de instituições de crédito, por exemplo, no artigo 84, esta panóplia e esta rede de vários artigos, entre muitos outros, mas talvez sejam os mais estruturantes no plano do direito europeu, suscitarão sempre, muito provavelmente, ou incontornavelmente, a discussão em torno do princípio do primado do direito europeu em relação à legislação nacional. Portanto, suscitamos a dúvida, às senhores e aos senhores deputados, como é que esta legislação, no fundo, depois poderia ser operacionalizada na sua concretização, à luz de vários normativos de âmbito europeu, que depois, por sua vez, estão plasmados em legislação nacional, porque nos parece que estas, precisamente, estas normas de direito europeu estabelecem, digamos, um catálogo de requisitos e de pressupostos para a divulgação e a disponibilização, melhor dizendo, de informação. Porque, precisamente, aliás, a própria Assembleia teve, recentemente, essa oportunidade, ou seja, a Lei 15 de 2019, que os senhores e senhores deputados devem ter presente, no fundo, a chamada Lei da Transparência, que procedeu a várias alterações relevantes no âmbito do Regixo, desde logo procurando, não só cautelar, a divulgação de informação dos grandes dovedores bancários, mas também, mais recentemente ainda também, do ajustamento nas regras de funcionamento das comissões parlamentares de inquérito e, portanto, estabelecendo um equilíbrio entre os interesses em presença para a divulgação e para a disponibilização de informação. E, portanto, não é algo novo este esforço de articular o regime de vários segredos com o princípio da transparência e do escrutínio. E esse é, talvez, uma outra dificuldade potencial que encontramos quando analisámos estes projetos de diploma. É que não está em causa, enfim, no Ordenamento Jurídico Nacional, a obrigatoriedade destas entidades, natureza pública, e aí, por exemplo, inclui-se claramente também o Banco de Portugal, de disponibilizar informação a várias instâncias de controlo e de escrutínio, desde o Tribunal de Contas ao próprio Parlamento. Desde logo, o Parlamento quer em termos de comissões permanentes, como no nosso caso a COF, quer no que diz respeito a comissões parlamentares eventuais ou de inquérito. Porque, de facto, parte dos documentos que nós conseguimos descortinar, digamos assim, ou antecipar do setor financeiro, desde logo, por exemplo, contratos relacionados com a aplicação de medidas ao novo, de medidas de resolução ao BES, financiamento ao Novo Banco, aspectos relacionados com a resolução também do Banif e outras que podemos imaginar, esses contratos e esses documentos estão na posse, quer da Assembleia da República, quer do Tribunal de Contas, etc. Aqui a questão, portanto, não é tanto a disponibilização de informação relevante às instâncias e aos legítimos órgãos de controlo e de escrutínio parlamentar, político, e de zelo relativamente ao erário público e aos próprios direitos dos contribuintes, etc. Mas, verdadeiramente, aqui estes diplomas visam a divulgação pública em sítios públicos na internet ou na disponibilização pública. E isso, de facto, parece-nos ser um parâmetro de intenção legislativa que não parece quadrar com a legislação europeia tal como a estamos a encontrar. Bem, estas considerações do Banco de Portugal, entidade que não está sujeita a este enquadramento normativo destes dois projetos de lei, do Grupo Parlamentar do PAN e do Grupo Parlamentar do PSD, são também justificados, permitam-me, senhoras e senhores deputados, de sublinhar esse ponto, pelo facto do Banco de Portugal ser a Autoridade Nacional de Resolução e, portanto, trabalhar muito de perto, nos termos também da lei, com uma entidade, uma pessoa coletiva, pública, que estaria sujeita a esta legislação que é o Fundo de Resolução. E, portanto, parte destas nossas considerações prendem-se com o facto de, estando o Fundo de Resolução à partida sujeito a esta futura legislação, a informação que seja partilhada pelo Banco de Portugal ao Fundo poderia estar sujeita a estes deveres decorrentes de desclassificação, etc., e de divulgação desta informação. O que antecipamos, um problema e um obstáculo, precisamente pelo facto de o Banco de Portugal estar proibido, desde logo pela legislação europeia, mas também nacional, a divulgar informação em entidades que não consigam acautelar os mesmos níveis de dever de segredo profissional, de supervisão, como o Banco de Portugal, porque, por sua vez, o Banco de Portugal não pode partilhar informação ou receber informação de outras entidades que não estejam sujeitas. E, desde logo, provavelmente, o BCE, em última análise, não poderia partilhar informação com o Banco de Portugal, a não ser que o Banco de Portugal acautelasse que não iria partilhar informação ou com o Fundo de Resolução ou com outras entidades. Por exemplo, a CMVM e a Autoridade de Supervisão da Área dos Seguros e Fundos de Pensões estariam sujeitas, enfim, não estudámos isso em detalhe, mas podem, eventualmente, estar incluídas nesta legislação, o que também, em si, seria um bloqueio, porque não poderia haver partilha de informação entre entidades sob pena de poder estar em risco depois a obrigatoriedade de publicitação. Falta dizer que não é tanto o tema da disponibilização à Assembleia ou aos órgãos de controle e de jurisdição. Portanto, é depois a divulgação pública de informação que é disponibilizada. Falta frisar, junto dos senhores deputados, que a lei hoje, desde 2019, leva a que o Banco de Portugal tenha a obrigação de disponibilizar informação confidencial, mas a disponibilização de informação confidencial não convola essa informação de uma informação pública ou publicável e daí se perceber eventualmente a iniciativa legislativa. Eu peço imensa desculpa estar a interrompê-lo. Eu penso que não lhe disse isso no início. A intervenção da entidade inicial seria de 10 minutos. Terá sempre depois a oportunidade na parte final de ter mais cerca de 30 minutos para desenvolver as suas ideias. Não sei se quer terminar, obviamente, isto não é... Muito obrigado. Estaria mesmo a terminar, Sr. Presidente. Estaria mesmo a terminar. Não obstante aqui, o ritmo parece que estava ainda à meio e estava mesmo a terminar. Sr. Presidente, só, portanto, frisar que esta articulação e concatenação entre o regime de segredo e, de facto, o que é que isto está a ser proposto, suscita-nos preocupações e dúvidas desde logo no plano europeu. Frisar que, apesar do Banco de Portugal não estar sujeito em termos de âmbito subjetivo, esta conexão muito próxima com a atividade do Fundo de Resolução com outras entidades de supervisão, suscitam-nos preocupações até que ponto é que isto não vai esta proposta prejudicar e mesmo comprometer os canais da cooperação. E depois, como dizia também o Sr. Presidente, no final e talvez na troca de impressões com os vários grupos parlamentares aqui representados no Grupo de Trabalho, suscitaram-nos algumas dúvidas em termos de procedimento, a forma da procedimentalização destas situações e há um ponto nevralgico e com isso termino, Sr. Presidente, que é este conceito de documentos inerentes aos contratos e a outros documentos que possam vir a ser revelados. Estou a pensar, por exemplo, aqui no artigo 2º nº 2 da proposta do Grupo Parlamentar do PSD que mais uma vez nos parece precisar de suscitar alguma clarificação porque alarga muitíssimo o tipo de informação que podemos estar a falar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelos seus relevantes contributos e considerações. Aproveito também para cumprimentar o Sr. João Freitas que está aí ao seu lado e passaria desde já a palavra por ordem decrescente de representatividade dos grupos parlamentares ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Por favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar os representantes do Banco de Portugal e agradecer aqui presentes por meios digitais e agradecer a vossa estimosa colaboração e disponibilidade para colaborarem com o Parlamento neste processo legislativo. Muitas das questões que já foram abordadas na intervenção inicial são, de facto, preocupações que o Partido Socialista acompanha porque, na nossa perspectiva, sem prejuízo do primado, da transparência e, portanto, do princípio que os documentos devem haver maior transparência possível, maior transparência em relação a todos os atos que envolvam a administração, portanto, entendemos que há depois aqui um conjunto de outros, digamos, outras obrigações, outros deveres de reserva que têm que ser e que a própria legislação e todo o edifício legislativo que nos enquadra nos convoca a ter em consideração. E, nomeadamente, e situando-nos hoje como estamos a falar com o Banco de Portugal, coloco-me particularmente nas matérias que têm a ver com o segredo no âmbito da supervisão, no âmbito da atividade bancária, portanto, áreas, e o segredo profissional, áreas que estão diretamente no escopo das responsabilidades do Banco de Portugal e que, de alguma maneira, também, o país no quadro das suas responsabilidades europeias também têm aqui um conjunto de regras e onde até o primado do direito europeu relativamente à ordem jurídica interna se coloca com particular a cuidado. Nós reconhecemos os avanços que foram feitos no Parlamento e dessa matéria nos últimos anos, particularmente nos dois regimes que já foram aqui referidos, tanto o regime das instituições financeiras como também o regime das comissões de inquérito e, de facto, a grande questão aqui, na nossa perspectiva, não se trata propriamente de um regime de desclassificação, portanto, a questão da palavra, porque isso é uma matéria que depois podemos discutir de uma forma mais técnica na comissão do ponto de vista de processo legislativo, porque nós hoje temos um regime muito próprio de desclassificação de documentos, mas aqui o essencial é, por um lado, a transparência, ou seja, os órgãos de fiscalização terem o acesso à informação e sobre essa matéria não temos nenhuma reserva sobre isso, acho que dentro do quadro do equilíbrio que temos que aqui preservar e de alguns termos, esse direito não é suscetível de ser, na nossa perspectiva, questionava, depois põe-se, no fundo, a grande questão que é a publicitação, a publicitação e o equilíbrio entre estas obrigações e todo este edifício que nós temos legislativo e estes regimes, diferentes regimes e a publicitação. E é nesta matéria, pronto, não vou também agora discutir muitos aspectos em concreto do diploma, mas pedia-vos essencialmente era na vossa apreciação que ainda irão fazer que nos focassem essencialmente na compatibilização, sempre os juízes já têm sido abordados aqui um pouco, da compatibilização entre a publicitação de toda esta documentação e os regimes jurídicos que nomeadamente aqueles em que o Banco de Portugal tem que salvaguardar e estou mais uma vez a referir-me à questão da supervisão do segredo bancário e do segredo profissional. Estas são as matérias que de alguma maneira nos gostaríamos que fossem ainda mais desenvolvidas e um pouco mais aprofundadas da vossa parte e terminava com um pedido que penso que já foi aqui abordado, aliás, agarrando um pouco na disponibilidade que já manifestaram, penso que seria útil à própria, ao grupo de trabalho e à Comissão de Orçamento e Finanças que o Banco de Portugal na sequência depois desta audição se nos pudesse enviar proscrito um conjunto de conclusões e de notas que serão úteis também para o nosso trabalho legislativo. Penso que seria importante que ficasse essa questão estabelecida. Se houver na viesponhada do Banco de Portugal, penso que da parte do Partido Socialista pelo menos e penso que dos restantes partidos também, seria útil para o nosso trabalho e eram as questões que queria deixar neste primeiro momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ocaneiro do PSD. Antes de mais, muito boa tarde. Cumprimentar o Dr. Gonçalo Castilho e o Dr. João Freitas e agradecer-vos antecipadamente o facto de terem podido estar conosco hoje nesta audição do grupo de trabalho e dizer-vos que de facto o Parlamento tem recebido um conjunto de contributos muito positivos, devo dizer, sobre esta iniciativa do PSD que depois foi acompanhada pelo PAN também e dizer que essencialmente há uma ideia preponderante nestes projetos, julgo que também posso dizer isso relativamente ao projeto do PAN, pelo menos do PSD seguramente, que é o direito de acesso à informação dos contribuintes ou melhor dizendo até como resultou do debate na generalidade dos cidadãos. O direito de acesso à informação dos cidadãos. e aquilo que nós constatamos foi um buraco na lei na medida em que não estava suficientemente acautelado o direito de acesso à informação com o quadro legal hoje existente com outros diplomas seja dos documentos administrativos ou mesmo do diploma de 2019 ele não acautela nenhum deles suficientemente este direito de acesso à informação e é assim que nasce a iniciativa do Partido Social Democrata que versa sobre diferentes setores não exclusivamente o setor da banca foi dito e bem que o Banco Portugal não está abrangido naturalmente por este diploma no seu âmbito subjetivo talvez lateralmente como referiram e portanto este Parlamento tem o dever para com os nossos concidadãos de agora aproveitando depois da aprovação na generalidade deste diploma ou destes diplomas tem agora o dever e a responsabilidade de aprimorar aquilo que for necessário no âmbito da especialidade com base nos diferentes contributos que têm sido recebidos por este Parlamento os contributos são muito diversos extensos em alguns dos casos focando cada um deles diferentes aspectos consoante a entidade que nos está a responder e portanto aquilo que nos trazem hoje aqui são elementos muito relevantes na medida em que apresentam a perspectiva do Banco de Portugal para aquele que é este processo legislativo mas por exemplo eu elenco aqui o contributo muito importante também do Tribunal de Contas que é aquela entidade que nos últimos anos até referindo no seu próprio parecer um conjunto de posições tomadas anteriormente relativamente a dificuldades ou na importância do acesso à informação mas não deixando de acaucular naturalmente a necessidade de introduzir mecanismos de compatibilização dos direitos fundamentais que eventualmente aqui estejam em causa por exemplo instituindo um mecanismo de participação dos interessados antes da divulgação da informação parece-me bastante pertinente o Tribunal de Contas menciona esse aspecto não é a única entidade que o faz há outras que também o fazem mas de facto aquilo que tem sido a experiência do nosso país nos últimos anos e tendo em conta que o quadro legal existente é insuficiente para dar resposta a esta questão a situação que nós temos vivido no nosso país em diferentes setores não só no setor da banca há outros setores também onde houve necessidade de o Estado intervir com dinheiro público poderia referir a situação da TAP poderia referir inclusivamente a nacionalização de empresas do setor industrial ou de uma empresa em particular tudo com recursos públicos e portanto os cidadãos são sempre chamados a contribuir de forma enfim involuntária portanto tem que o fazer e ponto e nós compreendemos que isso possa ser importante em determinado momento ou não consoante as situações tendo em conta aqueles que são os valores as necessidades a preponderância dos interesses em causa portanto não entraria nessa discussão aqui mas efetivamente aquilo que nós constatamos é que os cidadãos não são devidamente informados e portanto este Parlamento tem o dever a obrigação de pegando na aprovação que foi feita na generalidade e com os contributos das diferentes entidades nas quais se inclui naturalmente o Banco de Portugal e portanto o vosso documento escrito poderá ser também muito relevante para depois fazermos esta ponderação com a devida calma além deste período de audição o Parlamento tem a obrigação de melhorar tanto quanto possível este processo legislativo para acautelar todos os interesses que devam ser acautelados inclusivamente a compatibilização com o direito europeu e a salvaguarda até de outras questões que já foram apresentadas noutros parceiros de outras entidades portanto naquilo que eu vos poderia perguntar ocorre-me apenas à semelhança do que já foi aqui também perguntado é no que há a melhorar de que forma eventualmente é que vocês veem que essa compatibilização possa ser feita que limites é que vocês acham que não devem ser ultrapassados acho que também é uma questão importante e o Parlamento tem o dever e a responsabilidade de ponderar essa vossa opinião e eu acho que é parece-me que é no sumo de todos estes contributos que este Parlamento tem o dever de chegar a uma conclusão sobre este processo legislativo na certeza porém de que da nossa parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata não nos causa receio o trabalho grande que ainda temos pela frente em termos de especialidade e portanto com os contributos que hoje recebemos e com o trabalho que todos os partidos devem realizar nós devemos fazer todos os esforços e empenhar todos os esforços para chegar a bom porto neste processo legislativo Obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Hugo Carneiro Sr. Doutor a palavra agora é sua colocaram-lhe algumas questões se puder responder diretamente muito bem se não puder é pena faça favor Sr. Presidente por certo vamos conseguir responder e dar um contributo que depois então será complementado e agradecemos a disponibilidade do grupo de trabalho para depois receber então um contributo escrito aqui da parte do Banco de Portugal Eu iria repartir aqui o nosso tempo com o meu colega com o Dr. João Freitas mas antes antes disso precisamente indo ao encontro das questões colocadas pelos senhores deputados e depois naturalmente pelos elementos escritos procuraremos até na medida do possível avançar com propostas de redação alternativa num espírito de toda a colaboração e no fundo falo também que em nome do Conselho de Administração do Banco de Portugal e dos colegas aqui ao nível dos servidores do Banco de Portugal contem com toda a colaboração nas rondas e nas interações que se afigurem necessárias portanto um espírito de colaboração e de total boa fé e espírito de lisura nestes trabalhos que se avizinham e como dizia o senhor deputado são complexos e naturalmente suscitam necessidades de articulação de várias fontes normativas bem dito isto só três quatro apontamentos e depois passava aqui ao doutor João Freitas e depois no fundo terminaria novamente com duas outras considerações finais bem portanto talvez o grande desafio de natureza técnico-jurídica com que nos deparamos é avançando a Assembleia com um novo patamar digamos de nível de transparência não tanto na disponibilização dos documentos como os senhores deputados também já o manifestaram existem já hoje na opinião do Banco de Portugal mecanismos equilibrados foram ponderados pelo legislador consultas de facto muito amplas e grande debate público e político em particular e portanto não é tanto a questão da disponibilização da informação aos órgãos de controle de escrutínio de fiscalização se a Assembleia pretender conforme também era frisado pelo senhor deputado o Carneiro no sentido de um nível agora de transparência no sentido da publicitação de informação confidencial aí o Banco de Portugal o que nesta oportunidade gostaria de frisar é que encontra obstáculos de natureza técnica significativa no plano da legislação europeia e portanto talvez um principal desafio com que o Grupo de Trabalho se nos é permitido está confrontado com a colaboração de entidades como o Banco de Portugal o Tribunal de Contas outros supervisores e estou a pensar agora no mundo digamos jurídico operacional do setor financeiro e em particular bancário provavelmente o que o Banco de Portugal se for dado essa oportunidade procurará esclarecer os senhores deputados é que estes articulados ou articulado consensualizado ao nível do Grupo de Trabalho tem que tecnicamente com o devido respeito assegurar o respeito pelo princípio constitucional do primário do direito europeu e de forma a que não surja ainda que involuntariamente e inadvertidamente por parte do Parlamento algum bloqueio grave ao funcionamento do sistema de supervisão que como sabemos está moldado e está inserido num plano amplo de direito europeu trocando por miúdos não podemos ficar numa situação em que o BCE só partilha informação com o Banco de Portugal se o Banco de Portugal se comprometer que não pode partilhar com o Fundo de Resolução porque o Fundo de Resolução estaria de facto digamos obrigado por uma legislação nacional a divulgar informação ou pelo menos a disponibilizar a uma entidade neste caso o Parlamento para uma divulgação total ou uma divulgação não controlada em termos dos seus detalhes e no seu procedimento portanto essa é talvez uma questão que nos está neste momento a preocupar bastante que é numa legislação que visa assegurar um acesso público mais amplo do que aquilo que existe hoje uma opção portanto do legislador como é que poderemos tecnicamente operacionalizar e só vemos provavelmente canais digamos assim de ressalva de sem prejuízo de inserir princípio da proporcionalidade na divulgação da informação não uma informação divulgada em termos amplos e digamos em bloco ou em pacote temático dos assuntos porque vamos lá ver estas normas que depois que nós prescrito também as detalharíamos mas estou a pensar neste artigo 53 da diretiva 2013-36 que aliás foi trabalhada precisamente na lei da transparência da lei 15-2019 tem um catálogo muito fechado de requisitos em que é admissível que informação do tipo de segredo de supervisão ou segredo profissional ou segredo bancário possa ser partilhado inclusive com os parlamentos e o legislador nacional a Assembleia da República densificou recentemente desde logo nesta lei 15-2019 os pressupostos e os requisitos que permitiram coisa que não tinha sido feita antes densificar e cumprir este artigo 53 e o que permite na articulação com a Comissão de Orçamento e Finanças mas muito em particular por exemplo com a atual CPI que prestes a iniciar os seus trabalhos até em termos de audições na próxima semana a propósito do novo banco foi possível através destes ajustamentos na legislação de 2019 dar pleno corpo ao que estas normas de direito europeu assim o estabelecem ora parece-nos a nós no atual estado dos trabalhos e olhando para o projeto que era o grupo representado do PSD que era do PAN não encontramos de modo algum um alinhamento com o que foi a ponderação do legislador em 2019 e que permitiu na porta estreita que esta legislação europeia permite a calcular então este equilíbrio portanto isto agora depois talvez nos trabalhos dos próximos tempos com documentos escritos torna-se depois mais fácil também podermos trabalhar em redações que vão ao encontro do que o grupo de trabalho possa querer mas tal como estão os projetos não vos escondo que nos suscitam a preocupação de que isto possa levar e eu sei que não é essa a intenção obviamente dos senhores deputados e a Assembleia tem demonstrado ao longo dos anos que consegue trabalhar no cenário de soluções equilibradas estas soluções que surgem agora nestes anteprojetos ainda não estão com aquele nível de digamos de articulação de específica harmonização com aquilo que são requisitos que são impostos às autoridades portuguesas em termos de supervisão portanto o fundo ou o Banco de Portugal não é um ato de vontade o nível de divulgação ou o nível mesmo de disponibilização de informação estamos sujeitos de facto aqui a regras que se impõem na legislação europeia e nacional portanto este é um ponto para nós muito importante existem muitos artigos do direito europeu que devem ser tidos em conta e portanto aqui depois o equilíbrio e o desafio é como é que se pode assegurar um nível acrescido de transparência pretendido politicamente e pelo legislador sem criar bloqueios nos canais de cooperação entre supervisores nacionais e estrangeiros e no próprio funcionamento e eficácia por exemplo da aplicação de medidas de resolução caso venham a ser necessários há um ponto aqui também importante e é que falamos muito do fundo de resolução mas também temos o fundo garantido de depósitos aqui o meu colega João Freitas poderá também dar algum apontamento sobre isso portanto a própria funcionamento da proteção dos depositantes tem que ser salvaguardada e isso pode ser de alguma forma bliscado ou minado e também mais uma vez temos consciência que não é obviamente a intenção destes projetos legislativos e devemos trabalhar todos em conjunto no sentido de acautelar há depois considerações também técnicas no plano constitucional aí temos que reconhecer que o Banco de Portugal a partir do momento em que não está sujeito a esta legislação não foi daí de facto uma área em que investimos no nosso trabalho de casa para esta audição parlamentar nós notámos que algumas entidades estabeleceram esses sublinhados não vos conto também que numa análise estritamente técnica e de jurídica ou constitucional detectámos que uma norma de aplicação retroativa a certo tipo de documentos em termos de divulgação suscita-nos alguma surpresa ou alguma reserva no que diz respeito à sua conformidade com o nosso texto da lei fundamental no plano constitucional que no fundo estão sempre aqui em causa como também diziam os senhores deputados há pouco direitos liberdades e garantias ainda que ajustados muitas vezes a pessoas coletivas mas são aplicáveis notámos também que possa haver aqui dúvidas quanto agora aqui quanto ao procedimento em causa eu guardava essa parte final depois do João agora o João Freitas mencionar aqui alguns pontos mas não queria deixar agora de referir que é necessário provavelmente clarificar que esta atividade de desclassificação e nós também concordamos que a expressão talvez não seja muito feliz no plano técnico da desclassificação poderíamos depois fazer propostas alternativas mas no fundo esta desclassificação remete-nos para uma atividade digamos administrativa ou para administrativa que não é típica nem provavelmente também será essa a intenção dos senhores deputados trazer para o plano da Assembleia da República mesmo em termos de princípios de separação de poderes portanto também teremos depois propostas no sentido de numa lógica macro-institucional existirem aqui mecanismos e procedimentos que protejam também a Assembleia da República de não ser trazida para funções administrativas para o qual não terá a partir da vocação mas senhores deputados permitirem o doutor João Freitas tinha aqui mais umas considerações também a este propósito obrigado Obrigado Faça a favor o doutor João Freitas Muito boa tarde senhores deputados Bom, enfim a questão essencial de facto prende-se com a compatibilidade deste regime com o dever de segredo emanado das diretivas da União Europeia este regime tem uma especial incidência naturalmente em matérias relacionadas com a resolução porque sabemos bem até da experiência recente que é nesse âmbito que se tem vindo a utilizar valores significativos de recursos públicos nomeadamente através do fundo de resolução e portanto nessa perspectiva de facto há desde logo a necessidade aqui de articular o regime com o artigo 84 da Diretiva Relativa à Recuperação e Resolução das Instituições de Crédito que efetivamente impede não só o fundo de resolução mas todas as entidades que estejam envolvidas na aplicação de medidas de resolução de partilhar informação confidencial recebida no quadro da sua atividade profissional salvo em determinadas situações que em qualquer caso não prevêem a divulgação pública da informação e portanto essa ponderação foi também já foi referido pelo meu colega foi ponderada pensamos na altura da publicação da Lei 15 de 2019 que é aliás uma lei que reforça não apenas os mecanismos de escrutínio mas também reforça a transparência quando estejam em causa medidas de resolução ou de recapitalização ou de instituições de crédito e essa lei inclusivamente já prevê deveres de publicitação de divulgação pública da informação mas de facto falo com respeito dos limites impostos pelos regimes de segredo emanados do direito da União Europeia e portanto no âmbito dessa lei mas não só o acesso a contratos e a informação confidencial é possível já hoje por parte de órgãos de controle e fiscalização esse aspecto também foi referido e parece-me que vale a pena ser sublinhado e na prática por exemplo sabemos que os contratos que por exemplo o contrato relativo à venda de novo banco foi disponibilizado já à Comissão de Orçamento e Finanças foi disponibilizado ao Tribunal de Contas foi disponibilizado também agora à CPI no quadro desta comissão eventual de inquérito à utilização de fundos públicos e portanto os regimes que já hoje vigoram não limitam parece-nos o acesso à informação para fins de fiscalização e controle por parte das autoridades competentes e está em causa somente então a questão do acesso público a certa informação que está efetivamente nos termos da lei do direito à União Europeia protegida por deveres de segredos especiais mas se me permitem para além desse aspecto gostaria também só até aproveitando o desafio do Sr. Deputado Hugo Carneiro que pediu que se identificasse também matérias que pudessem ser aperfeiçoadas dizer o seguinte também este regime prevê no fundo quando define o seu âmbito de aplicação abrange ou define três critérios essencialmente a existência de contratos ou de acordos que sejam celebrados por entidades que integrem o perímetro do orçamento de Estado e que resulte a utilização de fundos públicos direta ou indiretamente bom desde logo há aqui de facto no âmbito do setor financeiro não só o fundo de resolução mas também o fundo de garantia de depósitos que estão abrangidos em princípio por este âmbito de aplicação e a esse nível há efetivamente uma multiplicidade de situações onde pode haver necessidade de utilização direta ou indireta de fundos públicos temos todos presentes os casos recentes da operação de venda de novo banco mas ainda relacionados com a aplicação de medidas de resolução a realização do capital social de um banco de transição a realização do capital social de um veículo estando ativos como é o caso por exemplo da oitante tendo em conta a nossa experiência recente o financiamento da alienação da atividade a um adquirente como foi o caso por exemplo do Banif e da sua aquisição por parte do Santander ou até a prestação de garantias a bancos de transição ou a veículos de gestão de ativos como é também o caso da oitante falando apenas da nossa experiência recente ora em todos estes casos se poderá então dizer de acordo com os critérios que são aqui utilizados que existe uma utilização indiretamente nestes casos de fundos públicos mas em todos estes casos ou na maior parte destes casos esta utilização de fundos públicos não foi realizada através de contratos mas na verdade na maior parte dos casos o que está na génese destas operações são atos administrativos aliás na maior parte deles praticados pela autoridade da resolução que é o Banco de Portugal e portanto parece-nos que poderá haver aqui enfim há um aspecto que pode merecer alguma ponderação que é procurar-se verificar em que medida a configuração deste regime assegura as finalidades ou as intenções legislativas que são subjacentes porque na realidade deste conjunto de situações apenas no caso da venda de um banco de transição essa venda teve lugar através da celebração de um contrato por parte de uma entidade potencialmente abrangida por este regime e portanto o regime parece estar configurado um pouco tendo por referência uma realidade muito específica o que também se verifica se pensarmos um pouco que no quadro atual tendo em conta a entrada em funcionamento do mecanismo único de resolução novas medidas de resolução que venham a ser aplicadas já não serão em princípio objeto de financiamento por parte do Fundo de Resolução Nacional mas por parte do Fundo Único de Resolução sediado em Bruxelas e por isso em princípio no futuro de facto de acordo com o quadro jurídico que hoje vigora já não haverá o âmbito de aplicação deste novo regime no que diz respeito a medidas de resolução encontra-se substancialmente reduzido e nesse sentido ele está um pouco enfim mais configurado com referência a uma realidade passada e a uma específica situação que todos conhecemos portanto enfim estes são aspectos que eu do ponto de vista mais técnico se quiserem mais relacionado aqui com a atividade da autoridade de resolução gostaria de destacar e dizer também que uma outra forma de utilização de fundos públicos tem a ver efetivamente como já foi referido também pelo meu colega Gonçalo com o reembolso de depósitos por parte do Fundo de Garantia de Depósitos que é também uma entidade que estaria potencialmente abrangida por este regime e nesse caso também mais uma vez para além de não estar em causa a celebração de um contrato estaria em causa de uma realidade muito particular relativamente à qual não é muito claro que tipo de informação que tipo de documentação poderia ficar abrangida por este regime portanto enfim são apenas alguns aspectos no sentido de identificar algumas áreas de melhoria aproveitando também o desafio que foi colocado pelos senhores deputados muito obrigado Sr. Presidente ainda nos minutos que nos restam se nos permitir só aqui três notas finais em linha com o que o meu colega João Freitas acaba pronto porque no fundo há aqui mais três ou quatro aspectos que penso possam ser úteis para depois desenquadrar o trabalho do grupo de trabalho mas sobretudo também para preparar os senhores deputados do que venham a ser os contributos escritos por parte do Banco Portugal para nós uma primeira nota também de cariz técnica em complemento ao que o João Freitas acaba de dizer nós notamos quer no projeto do Partido Social Democrata no artigo segundo número dois o tal conceito de documentos e informações inerentes aos associados ou depois na proposta do grupo parlamentar do PAN no artigo segundo número um informações ou documentos associados este é para nós um ponto bastante crítico e nevrálgico dentro deste pano fundo que o João Freitas acaba de transmitir e que eu já tinha sublinhado nós provavelmente o que gostaríamos depois de poder trabalhar sobre a alçada digamos e sobre a orientação do grupo de trabalho é como é que se pode clarificar do que é que estamos a falar porque estes são conceitos muito, muito amplos porque parem por vezes podem existir contratos ou documentos que o Parlamento pretenda que venham a ser divulgados mesmo que ultrapassemos todas estas dificuldades com o direito europeu mas por exemplo podem estar em causa anexos a contratos ou informações de natureza prudencial ou de supervisão que não poderão na nossa opinião de todo ser divulgadas porque aí até sequer não era essa a intenção obviamente destes diplomas de deferir o perímetro da confidencialidade de informação de natureza prudencial ou de supervisão e receamos que estas duas passagens no articulado acabem por alargar ou quase escancarar o âmbito objetivo do que se pretende depois indo ao encontro de uma observação penso que foi do Sr. Deputado o Carneiro também o Banco de Portugal comunga das vantagens inerentes a uma melhoria nos procedimentos como aliás por exemplo o Tribunal de Contas ou a própria SMVM enfim não quero ser injusto com outros parceiros mas esses dois por exemplo são particularmente expressivos na argumentação ou seja a audição prévia ou a consulta prévia das entidades visadas parece-nos muito importante mas também nos parece importante que pudesse ser ponderado pelos Srs. Deputados alguma intervenção jurisdicional se assim fosse necessário da parte em termos de acautelar aspectos de garantia administrativa e de garantia das entidades em causa ou dos visados ou seja talvez até também para tentar proteger ainda mais esta iniciativa legislativa de um debate ou de algum risco de ponderação quanto à inconstitucionalidade ou não do regime se conseguisse ser equacionado um modelo ou um sistema de garantias de de garantias de âmbito jurisdicional no fundo uma reclamação algum recurso à esfera jurisdicional porque de facto no nosso sistema jurídico estes elementos da desclassificação na ponderação do interesse preponderante fazemos notar que os diplomas em particular do PSD acautela essa preocupação ou seja na nossa arquitetura no nosso modelo estes conflitos de interesse em que no fundo tem que ser ponderado como é que se pode conjugar e compatibilizar o interesse à administração aberta à divulgação acrescida e ao escrutínio por parte da opinião pública mas por outro lado também deveres de segredo e eles não são necessariamente incompatíveis podem ser conjugados em níveis de equilíbrio de bom senso e que a lei naturalmente deve disciplinar mas dizia eu que o interesse preponderante a ponderação do interesse preponderante no nosso modelo jurídico nacional é realizado por tribunais o Banco de Portugal por exemplo está muito habituado a ter que divulgar junto dos tribunais informação relacionada com o segredo bancário ou o segredo de supervisão e o mecanismo gizado na nossa ordem jurídica é que deve existir um tribunal que diz ao Banco de Portugal ok estão sujeitos a um dever legal de segredo mas aqui há um dever de justiça preponderante e portanto nós queremos que o Banco de Portugal disponibilize essa informação para o Banco de Portugal é uma situação de segurança jurídica porque o Banco de Portugal a partir daquele momento não pode ser demandado num tribunal por alguém que se sente prejudicado por o Banco ter revelado informação confidencial portanto não é um ato de vontade do Banco de Portugal portanto com essa decisão do tribunal a situação de risco jurídico para o Banco e para o erário público fica acautelada no modelo que aqui encontramos e de certa forma por exemplo a proposta do PSD e bem com o devido respeito vai trazer este parâmetro da ponderação do interesse preponderante parece-me ainda que há aqui ainda alguma imperfeição talvez nos detalhes do procedimento porque devia provavelmente tal como existe hoje por exemplo no regime jurídico dos inquéritos parlamentares em casos excepcionais quer o Parlamento quer a entidade visada podem recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal de Justiça dirimir precisamente este equilíbrio dos vários interesses portanto algo que provavelmente também depois por escrito procuraremos densificar achamos que além da proposta do Tribunal de Contas de uma audição prévia que permita esta ponderação e esta informação acrescida para o Parlamento poder decidir aqui há algum parâmetro de instância jurisdicional até por inspiração com o que o Parlamento já pensou no regime jurídico dos inquéritos parlamentares veríamos muito positivo última e última anotação também pensamos que a existência de algum órgão técnico de apoio ao Parlamento para este efeito ou seja no trabalho de encontrar os argumentos de natureza técnica precisamente para apoiar o Parlamento neste procedimento vamos chamar por enquanto assim ainda de desclassificação veríamos com bons olhos portanto nós sabemos que há outras áreas no funcionamento do Parlamento que contam com apoio de natureza técnica isso teria a vantagem de evitar uma ampla divulgação de um documento por parte das senhoras e dos senhores deputados porque neste momento o procedimento que estaria em cima da mesa são digamos decisões ao nível do próprio plenário ora isso acabaria por alargar muitíssimo o acesso a documentos naturalmente o problema não está aqui da parte dos senhores deputados no acesso à informação mas também ficamos com a ideia que talvez possa ser desproporcional se me permitem a palavra um procedimento tão lato digamos assim eu penso que talvez possa ser possível a existência de uma estrutura de apoio técnico que permita aos senhores deputados ter de facto uma espécie de coerência no tratamento da informação porque provavelmente mesmo para proteger o trabalho dos senhores deputados e do parlamento existir alguma coerência numa questão que se colocou na área das telecomunicações outra no setor financeiro outra na área dos resíduos ou o que seja poderá ser útil para trazer também robustez e maior segurança jurídica a tudo isto senhor presidente nesta fase era o que tínhamos a dizer mas estamos ao dispor para outras questões que se afigurem necessárias muito obrigado Sr. Doutor muito obrigado a ambos pelas considerações muito prestimosas e muito úteis que aqui nos deixaram pelo espírito digamos de interação e de cooperação que manifestaram e aproveitando isso mesmo eu pergunto como manifestaram também a intenção de poder transmitir por escrito mais alguns contributos ou estes mesmos que aqui nos deixaram agora nesta audição eu pergunto se podiam enviar esse documento escrito no prazo de 10 dias Sr. Presidente penso que ao nível dos servidos podemos de facto organizar nesse sentido não estranhará que a questão me ultrapasse a mim e ao João Freitas teremos também que articular com o nosso Conselho de Administração com o Sr. Governador etc mas penso que sim enfim se me permitisse não forem 10 dias serão 15 dias no máximo ou algo assim se nos for permitido mas vamos com certeza a dar toda a prioridade para termos esse documento a tempo de ser útil ao Sr. Presidente e aos Deputados com certeza Doutor muito obrigado claro que sim este não é um prazo perentório é um prazo meramente indicativo portanto se puderem fazê-lo agradecemos terminamos então a nossa audição ficamos muito gratos pela vossa colaboração e boa tarde a ambos e terminamos aqui a nossa reunião por hoje muito obrigado boa tarde muito obrigado obrigado obrigado